Ó pessoal, vamos jogar a sexta e última fase aqui desse filme né, que é o episódio 1, Ameaça Fantasma Ó, Darth Maul, finalmente né, finalmente ele vai aparecer Eu também não faço ideia se vai ter a parte do Anakin Skywalker na nave Algo que eu indaguei no fim do episódio passado, eu confesso que eu não faço ideia né, se vai ter ou não E finalmente o Darth Maul vai aparecer Poxa, o personagem importantíssimo pra esse filme E aqui ele só vai aparecer no final, ele não apareceu em nenhuma cutscene passada Ó, episódio 1, Ameaça Fantasma Capítulo 6, Darth Maul Ó, o exército da Federação de Comércio foi neutralizado por Anakin Skywalker, mas a batalha continua no Palácio Real Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi tem mais um inimigo pra enfrentar Cara, o Darth Maul ficou bastante bem feito né, tipo assim, a... O bonequinho Lego dele ficou bem legal Aí que vamos ter que estudar o que a gente vai fazer né, pessoal Vamos ver Já começa a fase com o chefe, tão ligado É bem... bem diferente, bem fora... fora do padrão mesmo Das fases Lego né, normalmente um chefe só vem no fim das fases Lego né, dos jogos atuais Interessante ver que esse daqui é o primeiro jogo Lego nessa pegada eu acho né, que foi feito Que é essa pegada de... de coletar peças né, de andar pelo cenário e tal E ele tem algumas diferenças sim né Por exemplo, essa parada aí é uma parada que eu não esperava Ó, eu acho que talvez dê pra refletir o tiro Ah cara, consegui poxa, consegui refletir finalmente Eu... eu tô aprendendo como é que faz né, pra refletir Ó, eu acho que dá pra mandar de volta, tão vendo? Ó, quando a gente estiver próximo da lente, a gente pode mandar de volta o item Ó, viram? E pra refletir o tiro eu tenho que esperar ele dar e... Reparem só, eu vou tentar mostrar pra vocês ó Viram? O tiro tem que tá vindo em mim e aí eu deixo o quadrado segurado Aí quando... quando eu fizer isso o tiro vai voltar neles ó Eu não sabia que era pra fazer isso ó Ó, viram? Foi certinho Agora tá... tá no papo cara Agora o que eu sei que é pra fazer ficou muito mais fácil Ah, meteu o pé cara O cara sumiu e valeu Tá igualzinha ao filme pessoal Aquela parte ali ó Aí se for igualzinho, igualzinho mesmo O Obi-Wan ele vai ficar preso aqui nessa parte por um tempo Vamos ver se vai se concretizar isso Você não vai ver que ela vai meter o pé se eu abrir? Caraca, ela vai embora mesmo Valeu Ah, poxa É pra abrir aqui pra gente pegar peça, tá vendo? Entendi, né? Ok Tá lá em cima daria pra fazer alguma coisa Depois eu dou uma olhada Caraca, esse mini kit dando sopa ali Mais do que dando sopa, né? Ah lá, aqui vai ser a mínima coisa, pessoal Acho que a gente abrir e a nave sair voando, né? Ou algo assim Ou não Sei lá O que? Sem nexus essa do carrinho Tá, dá pra subir sim Mas o que acontece, cara? Eu acho que aqui dificilmente vai poder interagir Eu teria que ser com R2-D2, né? A gente não tem ele aqui, já era Inclusive é louco, né? Que nesse primeiro filme aqui O C3PO ele aparece Mas ele aparece muito zoado Ele, tipo assim Não é nesse filme aqui Que ele começa a fazer realmente Parte ativamente da franquia Tá, o Darth Maul tá ali Tá de boa Vambora Tá com cara que ele vai ficar fugindo direto Bem a cara de chefe mesmo Ah, vai ficar só fugindo Tô quase caindo várias vezes É uma parada que eu cheguei a explicar Mais ou menos em algum vídeo aí, né? Mas basicamente o... Caraca, mini kit aqui O controle fica meio zoado Porque é o seguinte Eu tô emulando Que eu tô jogando com... Tô jogando no teclado, quer dizer Tipo assim Eu programei as... Os botões de um controle Pra fazerem determinadas teclas, né? Então aqui tá funcionando O pra cima como sendo seta pra cima O baixo passando seta pra baixo Analógico pra esquerda Começando seta pra esquerda Analógico direita pra seta pra direita Ou seja, nessa diagonal Nesse movimento diagonal, cara Fica meio esquisito Entenderam? Decido pra vocês entenderem Pegarem a ideia aí Mas... O que eu quero dizer É que não consegui, tipo assim Configurar nativamente Pra esse jogo aqui Pegar controle Então o que eu tive que fazer é isso, né? Emular que eu tô... Normalmente jogando no teclado Eu peguei os botões lá do teclado E emulei como se A cada vez que eu apertasse o controle Eu tivesse... Na verdade apertando Uma tecla do teclado Entenderam? Por exemplo Se eu não me engano O X é o K Então toda vez que eu aperto o X aqui No meu botão No controle Sai um K no teclado Entendeu? Basicamente a ideia é essa Tá, acho que estamos chegando No final, hein, pessoal Acho que dali Não vai passar muito, não Tá com o cara Que é o final mesmo Já era Aqui eu teria que ter O R2-D2 Pra provavelmente ir pra lá, né? Daria pra gente planar Pegar o... O minikit E ficar de boa Poxa, mas também O chave só quer saber ele fugir, né? Tô colocando os lacais Aí dele E valeu O bom é que esse golpe aqui Ele é ótimo, né? Esse golpe no chão É muito bom, cara Opa, será que aqui é infinito? Ah, cara Entendi Tem um personagem Aquele personagem Que tá com o walkie-talkie Ele fica chamando Os demais personagens, né? Saqueia Se a gente não acabar com ele Ele deve ficar infinito Deve ficar chamando O personagem toda hora Toda hora chama inimigo, né? No caso Toda hora, cara Bem bolada Essa parte aqui do jogo Ah, fizemos a limpa Beleza Acho que lá do outro lado Tem outro, né? Outro desse inimigo aí Com o walkie-talkie Falando em inimigo Tá vindo todo pra cá, né? Brincadeira Ah, calma aí, cara Paciência Eu quero acabar com o cara primeiro Vamos acabar com o cara primeiro Porque senão não vai dar, né? Vai ficar burotando inimigo Toda hora Tá louco Olha ele ficar chamando Ele fica Roger, roger Vocês viram? Aí Caraca Que doideira Ó, foi Beleza Problema resolvido Tem que acabar com eles E de boa Isso dá aquela limpa ainda Dá aquela geral Show de bola Toda fase tem que ter um destroyer, né? Não acreditava Aqueles inimigos ali, né? Que tem uma proteção Acho que das últimas aí Todas tiveram Ah, que brabo Pra enfrentar isso aí Será que dá pra refletir tiro? Nem sei, né? Provavelmente vai ter que ir pra cima mesmo Pra cima logo, né? Acho que é até mais rápido Tá vendo? É mais rápido, poxa Caraca, ele não pulou não Apertei duas vezes O O Qui-Gon ficou viajando Lá se vão todas as peças Que eu peguei na fase Isso aqui é muito vacilo, cara Tem fase que é muito complicada A gente morre Perde tudo e já era Ó, vambora Ó o Darth Maul, cara Metendo o pé Acho que aqui sim, ó Aqui tá chegando próximo do fim Que aqui sim o... O Obi-Wan Fica preso aqui nessa parte Eu não sei se vai ficar preso aqui também Provavelmente que não, né? Porque se você quer um jogo Lego Sempre tem que ter dois jogadores Tô vendo aqui Acho que os dois vão Vai ser diferente do filme Ó, show Vamos lá, batalha, pessoal Caraca, a quantidade de coração Cê é louco Como é que será que dá dano? Assim, né? Beleza Cara, é só focar em ficar batendo assim mesmo nele, né? Ó Pega direitinho e a gente toma pouco dano É muito fácil esse chefe aqui também, né? Se fosse só isso Ô Darth Maul Pega um minikit aí pra mim Poxa, nunca critiquei Nunca pedi nada Ele vai continuar arremessando coisa na gente, né? Ah, ó Dá pra descer, né? Esquece que era a ideia, ó A gente consegue bater nele de novo Caraca, que droga Cês viram? Ele ficou controlando o nosso personagem O Qui-Gon Mas isso aqui é um co-op também A gente tem que trocar no momento certo, né? Quando o outro tá sendo atingido Aí ele fica Meio que vulnerável A gente vai e bate nele Ah, não falei Nossa, me ferrei Cara, eu tô achando que dá pra descer Essas plataformas, hein? É porque eles não vão deixar a gente em paz mais Mas se bobear, dá pra pegar esses minikits daqui Eu não cheguei a tentar Dá pra descer o negócio? Ou não, né? Eu cheguei a pensar que daria pra descer Porque o negócio subiria de novo Mas não, né? Caraca, pesado Mas fui bem fiel ao filme Realmente O Qui-Gon foi derrotado O Darth Maul foi derrotado E aí nesse momento aí no filme O Qui-Gon pede pro Obi-Wan Que o Obi-Wan venha ser o mestre do Skywalker Que treine o garoto Então tá aí, pessoal Então finalizamos aí um terço da série Basicamente, né? Terminamos o primeiro episódio Lembrando que... Eu falo episódio dos filmes, tá, pessoal? Porque é episódio 1, episódio 2, episódio 3 Esse game aqui tem os 3 primeiros episódios, né? Que correspondem aos 3 primeiros filmes da franquia Então chegamos a um terço do jogo, né? Faltam apenas mais 12 fases E aí no filme é o início do jogo, né? E aí no filme é o início do jogo, né?